Membros da mesa, senhoras e senhores deputados, arquitetos do Brasil, seria uma missão justificável esta casa não se pronunciar sobre a arquitetura brasileira, que foi quem primeiro atravessou as nossas fronteiras, levando o prestígio do Brasil mundo afora. A arquitetura brasileira, bem antes do futebol, já fazia com que o mundo se encantasse com as inovações que se praticava aqui, principalmente domando concreto. É motivo de orgulho. Se vê, por exemplo, a sede do Partido Comunista Francês, senhor obra do Oscar Niemeyer. As obras que ele implantou pelo mundo afora, fazendo uma escola de arquitetura que encantou o mundo. O mais tradicional disso tudo é a briga entre o urbanista, o arquiteto e o calculista. O arquiteto, muitas vezes, leva o calculista à loucura, faz o traço e quem calcula se vire. E foi assim que o Brasil vendeu para o mundo uma nova era. Eu estive esse mês no Panamá, sede do Parlatino, e a presidente, que é uma mexicana, resolveu fazer uma galeria com fotografias dos parlamentos de todo o continente. E vejam, senhores, o mais admirado, o mais apreciado, foi exatamente o parlamento brasileiro sobre o qual nós nos encontramos agora. Há mais de 50 anos, inaugurado. Vários outros foram construídos depois. Mas a marca é exatamente Brasília e o seu Congresso Nacional. Portanto, nenhum local melhor dessa homenagem do que esse solo sagrado do Congresso Nacional, do que Brasília, berço da arquitetura brasileira, de que Brasília, capital mundial da arquitetura. Portanto, meus caros senhores arquitetos, deixo aqui o meu abraço do meu partido e a minha saudação. Saudação a essa categoria, que só tem trazido glória, honra e alegria ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.